Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos no último vídeo do 1 minuto de rap de outubro, a palavra é travessura. E lembrando que se você quiser baixar o meu ebook, o passo a passo da jornada do MC, vai lá na descrição, se inscreve e você já quer no download. Caso eu não download, não se preocupe que chegue por e-mail anexo para você em alguns dias. É um livro que eu estou falando aí quais são os passos que a gente tende a dar no início da jornada e que só leva a gente para longe do que a gente está querendo ir. Quais são os passos importantes que a gente demora para perceber a dar nessa jornada e quais são os sete talentos do rap. Um deles é o suficiente, talvez você tenha mais de um deles, mas um deles é o suficiente para você fazer muita coisa foda no rap. Dentro de cada talento do rap, de cada um dos sete, tem mais sete capacidades e habilidades dentro do rap do rap, que são importantes e que talvez você tenha. Então, das 49 capacidades e habilidades do rap, talvez você tenha algumas delas. Baixa lá, identifica quais você tem, identifica quais você ainda não tem, e é isso aí. Vamos para o último vídeo do 1 minuto de rap de outubro. Bora com o original Dux. Cadê o som? Dux. 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 Pensando na loucura, o que alivia essa tortura Facilita a mensura, essa doença é minha cura Caindo que não pula, passa dentro de uma agulha Passa tudo, só não muda Todas aqui tem a sepultura, morrendo sem cultura No chupo, sendo gandula, questão de camulatura Você que sabe essa porra e não faz, você que faz e não faz direito Acho que eu vou dizer que não quero mais, vai render e vai entregar os confeitos Claro que eu sei do que eu sou capaz, vivo sem paz atrás de dinheiro Olha as crianças crescendo sem paz, criando coragem, matando o medo Você vem pra ver se o braço Gostei da vibe, gostei do timbre, gostei da construção e da letra Tudo muito bom, tudo bem feito Uma narrativa da hora, muito boa Sem me procurar Tanto de rap Bito safado só que a travessura tá fantasiando, fudando a lua Joga essa raba que ela flutua, de novo ruim com cara de chupo Bito safado só que a travessura tá fantasiando, fudando a lua Joga essa raba que ela flutua, de novo ruim com cara de chupo Pé fio importado, coco bordado, Kennedy Chef, Kennedy Chef Eu porto os platos, eu porto os platos, yeah Sinta gostoso, sabendo que eu me amar Eu sou P.H.C, trouxe pra mim forte Ela me bombota, fica pulverizado Tô que faz cheiro, parece um jato Minha shouty é mó pala, é mó pala, é mó pala Bebe whisky, parece mó pala Final do reggae, ela quer ir pra casa Tô fazendo loucura, mas sempre sem pala filmeよ Eu gostei da letra da construção Achei que ficou um pouco baixinho um pouco acanhado e aí tá valendo junto também Podia ter diminuído um pouco, um poucocito Se fosse pra cantar baixo ou aumentar um pouco o tom ou ficar mais perto do celular que está gravando a voz para ficar mais fluido, mas gostei. Vira toda a guerra dos homens pra maqui quem mata a fome, se não é dia de eleição, o povo some, chá de sumiço, bebida mágica de político, chá da quebrada eles chamam de feitiço, é proibido, depende do poder aquisitivo, na guerra do rochedo contra o mar, quem se foge é o Siri, nem da direita nem da esquerda, não é ele, todo dia aqui no braço é o Halloween, doce na night só de travessia, a lombra bate, é rico e pobre, hipocrisia. É o rap, lock, heresia da ruçura, divina travessura, passei pro lado, ó deu pronto, é o gaúcho em salém, bruxaria faz o pobre que traz sorriso do além, mesmo quando a gente finge que tá bem. BR é foda e nova improvisa cria, isso não é rap, até parece bruxaria, menino cuidado, vaidade minha vó diria, ó, um minuto de rap, sadrash, ó. Gostei, forte, intenso, pesado, flow da hora, o time bonito, uma entrega foda, achei massa. Um minuto de rap, Jeff Black é uma voz. O mano sem oportunidade fica meio travessa e com a peça na mão se marca de atravessa, nunca chegou em primeiro depois que nasceu, mas sempre foi o que correu com mais pressa, por causa da pressão que vem da opressão. Mano olha o ofensor pensando em estar nos oprimindo, carbono mais pressão é igual a diamante com a transparência e o valor que eles não tem não está subindo. Buscando topo igual atuou o topo, mas não vem pra dar o troco, eu não me troco com esses troços. Virando jogo, bongo a raio jovem se mescara do aliado e dos opressores nem destroços. Na guerra diária contra as batalhas, eles não vêm nos proteger com essas viaduras. Com tradição no que a mídia mostra, não nos querem de boas com a vida doce, então querem travessuras. Nas madrugas escuras, em bem-fez e vielas, portando as paradas erradas, mas não tem a cura. Nessa estrada não me arrisco, não correu esse risco, passo nos rabisco, eu tô pela cultura. Achei foda, tem uns trocadilhos aqui brabo, brincou bastante com a sonoridade e eu gostei bastante do... Isso aqui não foi o primeiro, não nasceu o primeiro, não chegou o primeiro, mas é o que corre com mais pressa. Achei foda essa... Essa punch dele. O cenário também ficou muito legal, cara, e o espaço que ele achou ali pra colocar a legenda também dá uma sensação que é um lyric video vivo, tá ligado? Porque ao mesmo tempo que ele tá cantando, como um clipe, tá aparecendo a legenda no espaço, na parede que também foi... Faz parte do cenário, a legenda faz parte do cenário, não tá só legendando, não tá em cima do vídeo de qualquer jeito, faz parte do cenário. Caramba, velho. Eu acho que ele descobriu uma nova linguagem, hein, velho. Você é louco. Da hora demais. Um minuto de rap, prepara que o golpe tá aí. Amassa o meu grego, o bombepe, até que quem não quer agora vai cair. Sem vocação pra abade, no jogo abate, os que mordem não late. Por isso não aceito o empate, zagueiro que bate, forgando no iate. Menino se ouvia um é la carte, homem viajando pra Marte. Morte em vida na arte, apontar o dos outros em fazer sua parte. Nível sempre foi velha e rádia, que é morto ao combate, caçando o zubate. Bart, sempre em são e não odiei, melhor me chamar de O.G. O gosto da vitória eu sinto, meu peso é jubar. O gigante tá aqui, sofriu, não é motivo. Vencer já é motivo, competir me motiva. Pra escrever, virei notivo agora. Durmo sem bocejar, corro mais que bocejor. No corre, pelos colar, na raça Samuel Calu. Mar Vermelho, atravessei, joguei sem trave na rua. Travei turbo, treva pura, tropa, treta, trepa, troca. Na travessa, trapaceiro, tropeçou na viatura. E hoje, no amargo do doce, a bruxa não traz travessura. No amargo do doce, a bruxa não traz travessura ou traz travessura? No amargo do doce. Cara, muito louco isso, porque pensa, para pra pensar. Quando você come, quanto mais der docinha aquilo que você come, uns minutos depois é o que fica, é o, fica aquele amargo, amargo, né? Foda, mano. Ô, lírica monstra, mano. Se tiver prêmio de lírica, daria para esse mano aqui, lírica foda. O beat estava bem baixinho, mas eu prefiro escutar um beat bem baixinho e escutar cada sílaba que ele está falando, cada levada, do que o beat alto. E eu não saber se o cara está indo tão bem quanto eu acho que ele está ou ele está indo melhor do que eu acho que ele está, né? Aqui deu para ver legal. E até indicaria ele por uma legenda, por mais que eu tenha ouvido tudo, eu não perdi uma sílaba, mas por uma legenda, porque é muito trocadilho, é muito, é muito trocadilho inteligente e tal. É bom colocar mais um sentido, no caso a visão, para acompanhar ainda melhor. Mas, mano, muito bom, gostei pra caramba. É o Black MB, diretamente de Verdentes. Um minuto de rap. Salto, tá toda quebrada aí. Um minuto de rap é pouco pra me expressar, mas já que vim até aqui vou dar o meu melhor. Dona Jane não me criou pra não vir fraquejar. E orgulhosa que hoje eu sou grife, mas era brechó. E o mundo que vivemos hoje tá uma tortura. Só por ser preto tá encostando várias viaturas. Libera o bruxo que hoje é sexta-feira, tá louco. E as bandidas da quebrada já quer do seu travessura. Pode puxar, puxar, que o Black está limpo. No fone da sua filha sempre toca o meu som. Tô chate debochado, mas também tranquilão. É só saber lidar, pois nasceu do seu leão. Pode puxar, puxar, que o Black está limpo. No fone da sua filha sempre toca o meu som. Tô chate debochado, mas também tranquilão. É só saber lidar, pois nasceu do seu leão. Pau, 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 pau. É o Black MB. Gostei aí do Black MB. Bom, bom demais, mano. Entrega, flow, letra. Tudo completinho, bem feito. A presença também no vídeo. Achei da hora pra caramba. Salve família, um minuto de rap de novo. Desde outubro, bora lá. Manda mais uma. Comigo, bora. Dois, três. Não precisa se isolar e ficar sempre sozinho. Tua família e nosso Deus tá sempre nesse caminho. Vão sempre falar que tu finge depressão. Mas no fim o que infante é o que tá no coração. Tá exausto de dizer e tá com a mente cansada. Só queria ir dormir, mas tá acabando a madrugada. Quer pensar em outra coisa, mas na mente não entra nada. No seu quarto entra em crise e pensa que vida é acabada. Pra você que passa isso, eu te dedico a essa canção. Tu não tá sozinho aqui nessa porcaria, irmão. Se a gente for fraco e começar a se matar. Nesse mundo nada sobra, o mundo vai acabar. Nossa vida nessa terra é cheia de travescura. Essa merda nunca é fácil, a vivência é muito dura. Mas malandro de verdade segue sempre na luz. Tá dando certo ou errado, nossa vida continua. Mano, me amarrei na mensagem dele, velho. Tipo, me caiu como assim? É isso que eu precisava ouvir hoje. A vida continua, mano. É isso, não importa o que aconteça. Você não está sozinho. Adoro. Maior mensagem foda. Gostei, mano. Obrigado pela mensagem. Obrigado pela mensagem, mano. Muito obrigado. Pra você que passa isso, eu te dedico a... Um minuto de rap Anunnaki. Anunnaki. O que você acha que é que é um minuto de rap Agora vou ler a legenda em português Um minuto de rap Anunnaki Um minuto de rap Da hora Mandou muito bem no jogo de palavras No tipo de rima, no flow Já que estava em inglês Talvez Num lugar um pouquinho mais de luz Ou mais próximo da câmera Ou sem máscara Ou as três coisas Deixaria a mensagem mais fácil ainda De entregar Mas está da hora É isso, bora para o próximo Um minuto de rap Também nem vem pro que tempo Nós temos duas vidas Porém um menos além, amém? A vida é que nem confiança Você é a conquista Mas se não conseguir Baby, está lá a vista Pois A vida é trem-bala, parceiro E não pisca de olho Ela pode acabar A vida é trem-bala, parceiro E do nada essa bala pode te acertar Não queira ser sempre o primeiro Mas também não seja o último a chegar Você pode até ser verdadeiro Mas querendo eu não faço E vou te julgar O preço está custando caro E infelizmente você chegou tarde Mas pode tentar mês que vem Por no mês de novembro Tem a Black Friday Pois no maldito capitalismo Quem tinha que ganhar era o consumidor Porém aqui o meu povo é sofrido E nessa palhaçada Só consumi a dor O que está mais Um minuto de rapper Tudo bom Meu tempo de criança Ir pra rua brincar Volta com o joelho ralado E aprontar Fazer diversas travessuras E conseguir escapar O jeito simples Era dormir sendo pra escapar Imagina o mundo mudar 037 E assim Eu jogo Eu gostei da mensagem dele Dos trocadilhos Da coisa ser direta E reta Achei muito bom O flow A técnica Toda dele Muito incrível As referências também A vida Trembala Estava vista Muito completa Um rap muito bom Parabéns O que é isso? O flow É isso? O flow Tudo bom O flow Tudo bom Meu tempo de criança Ir pra rua brincar Volta com o joelho ralado E aprontar Fazer diversas travessuras E conseguir escapar O jeito simples Era dormir sendo pra escapar Imagina o mundo mudar E muita coisa mudar As crianças de hoje Nem sabem mais O que é brincar Tinha toda aquela multidão Quando juntava o coiteirão Jogava bola na rua É como o brasileirão E a melhor competição É contra a rua de baixo E era tenso se alguém Azeitava o carro E se fosse o carro E o vizinho mais chato Na certa bola Ficava em pedaço E bateu E era muita adrenalina Mas sempre deixava brava Todas as vizinhas Então corria demais Pra não se pegar jamais São tempos bons Que ficou pra trás E jogava com o strike No músico em pus de uma house Enquanto no forninho Tocava a linha de parque Durante a partilha Todo mundo é inimigo Todos meus amigos Era um amigo Mas depois do jogo Todo mundo Faltava ser amigo E o que restava para nós Era só sorrisos Mano Eu gosto muito De letras saudosistas Que falam de coisas Do passado Como se estivesse lá Então Counter Strike Link in Park Até ele já Usou Até como a própria rima As palavras próprias São títulos São substantivos próprios Mas ele usando E gringos Ele usando a rima Para contar essa história dele Acho que isso enriquece Gostei pra caramba A gente Tinha O carro E se fosse o carro E o vizinho 037 É assim Eu jogo suje Um minuto De rap 037 É o DBP Depois eu te passo sempre Escuta em tanto Hoje eu sou meu próprio chefe, assino as linhas e rabiço o cheque do carro do chefe. Água pra empresa, um trago da mais pura cerveza, uma surpresa cheia de travessura. Cartas na mesa, é o trobo da rua, é o karma da vida, cuida a luta sua. Guiado pela luz, seja do sol ou da lua, seremos guerra e paz. No sol e na chuva teremos fogo e mais, pernas malucas teríamos muito mais. Um tempo no sul, juntos somos fortes, separados, nunca, preparados sempre. Nada me preocupa, até ontem eu me lembro e não precisei da sua ajuda. Um minuto de rap e um minuto de silêncio, respeito às mortes das ruas. Achei massa, gostei pra caramba, a letra, a mensagem, o beat. Poderia ter gravado o áudio um pouquinho mais de perto ou um pouco mais perto da câmera, já que tá lendo e o beat tá mais próximo do som. Mas deu pra entender e tá da hora. Um minuto de rap, rega. Tática, temática, prática, dom, com muito foco, garra, não fosso, abarra, apenas faça. Traço dizeres onde querer é poder. Acredite, você é capaz, jamais desista, insista na pista. Solte o som, mostre balanço, o remé, mexe. Queixo, caído, pipa, quem tem ouvido, desde criança pintando o sete, às vezes sético. Minha postura, arte, é travessura. Chimora, travessa, dia de bruxa, é fuga, refúgio, cria cada louco. Tem sangue, alma, litígio, flipa. A cena é a mesma. Nada muda, cala, muda, louco, surdo, visão, cego. Pai, paixão, alimenta seu ego, seu mundo de lego pode desabar. Achei da hora o beat, a escolha do beat, a métrica e o flow no tipo de beat. Ele trazendo esse timbre um pouco mais roco, com efeito meio drive. Não sei se a voz dele é assim mesmo, se ele forçou ela a ficar assim para essa apresentação, mas ficou da hora. Vamos para a próxima. Um minuto de rap para o fim do mundo, pra no mês de outubro possam tê-lo de brilhar. São o dia das crianças e os adultos querem comprar a ternura. Que com presentes só servem pra acumular. Compra outro celular, procura o doce e a travessura. Quero o próprio ou a cura, o veneno pega na madruga está a cura. A rua é fria como a Rússia, mas não houveram de migral, todos vão festejar. Um grande galo desfilando, exaltando essa bagunça, exalando a minha cultura e outros blá blá blá. Na favela é dia de bruxo, filia e sal e santos. Com ambas as entidades, vamos comungar. Salve os finados e as viúvas. Vejo as rambosas e as uvas. Sem surpresa, faço os pobres que o Estado não vai cuidar. É o massacre da rapadura, nada tá de Halloween. Eu chamo o dia de saci só pra poder me reafirmar. O pão e cigão com mais e a desculpa de promover a conduta do patrão que só quer explorar. Não leva a sério o circo, fala às vezes que é como uma lua. Pois acredito que no próximo outubro o Lula vai voltar. E talvez eu vá voltar. A letra tá muito gostosinha com esse beat, essa vibe. Faltou o vídeo um pouco mais de perto. Um plano que pegasse mais no rosto, pegasse mais de frente. Tá longe. A câmera tá num plungê transversal, né? Não tá nem no plano frontal, nem no plano lateral. Tá no meio dos dois e de cima pra baixo e longe, né? A gente perde muitos elementos visuais. Mas a música é ótima, né? Pensar melhor no vídeo, na próxima, mas a música é ótima. Um minuto de rap, não é só uma punch em cada line que faz o real freestyle e divulga. Nossa cena divulga vários esquemas de corrupção e massa. Não é portando o lacoste que eu resolvo o meu problema. Falou pra tu é do preto, que vem do gueto. Nas muitas é desprezado, quase nunca arruma emprego. Ontem mesmo confundido com um cara que já foi preso. Oprimido pela rota, vítima de preconceito. São travessuras. Noites de angústia. Vários na malícia, agindo na astúcia. Crime é mundo do cão, meramente ilusão. Criado pelo vilão, pra te levar a sepultura. Imagina se fosse o seu irmão, jogado ali no chão. Pedindo o seu último perdão, tentando alcançar a salvação. Aonde o mal habita, nunca vira a união. O desaforo eu chamo de arma, só não tá matando mais do que covid. E a tal da mulher casada, o feminicida não dá uma trégua. Racista terra em brasa, é na zona oeste, onde o bicho pega. Cabrito que pula é na hora berra. O sangue que escorre no asfalto é de quem veio da favela. No sétimo dia tem sete velas. Um minuto de rap. Não é só. Mano, mandou muito bem. Cara, cabeça do tempo. E sílaba tônica batendo ali ao mesmo tempo, mano. Certinho, ritmadinho. Uma letra da hora. Uma narrativa foda. Muito bom, mano. Tecnicamente muito bem feito. Deixa eu ver aqui quantos tem mais, só pra eu saber. Beleza. Aproveitando a pausa aí, pessoal. Pra falar, quem quiser baixar o meu e-book, o passo a passo da jornada MC gratuito, vai na descrição, se inscreve. Recebe o link pra download. E se o link der favela, você vai receber automaticamente em uns dias no seu e-mail por anexo. Falando sobre quais são os erros comuns quando a gente começa nessa jornada do MC. Quais são as coisas que a gente tem que fazer e não sabe, não faz. Quais são os sete talentos do rap. Quais desses sete talentos do rap você tem? E quais você precisa desenvolver? Um deles, se muito dois, é o suficiente pra você fazer muita estraga no rap. Então, baixe e confere. Tamo junto. Um minuto de rap. Um minuto de rap. De sentir saudade, mas que não vai ligar. De sentir minha falta, prefiro desligar. Diz que te faço bem, que na cama é minha refém. Só jogou a calcinha pro ar, nem esperou descer o banho. Linda de moletom e toca, fica na minha cama, beijo minha boca. Chega de mar, de travessuras, fala que me ama e que gosta da vida. Fica aqui comigo, amor, te trouxe uma flor. Fica aqui, menina, pra gente viajar. Menina, só vira uma viagem, passa na minha frente, parece uma miragem. Tá sem você, é sacanagem. A dois contra o mundo, fazendo a montagem. Te trouxe uma ceba pra comemorar. Se diz que... Pô, pena que não deu pra ouvir o final aí. A música é muito boa, o timbre dela, as variações de nota. Quando ela sobe na nota, quando ela desce. Tudo muito favorável, muito bem amarradinho. Parabéns, gostei muito. Pô, pena que não deu pra ouvir o final. Eu sou o Anício, Rio de Janeiro. Eu sou o Anício, Rio de Janeiro. Eu sou o Anísio. Ele vai com uma fantasia. Olha a minha face. A luz que eu quero é o rio da paz. Os jovens de fora, se espelha, quem pode? A rua chega de um pacote, cria com o dono Pinote Aqui no meu bairro não macho, isso aqui é a periferia A chance de ser um moradão, e temos de acertar uma barriga Longe de corpo nessa guerra fria, longe de estar nessa vida bandida Onde toda pessoa é direcionada em quem que me lembra São vários tipos de boca, tenta saber qual que vai, qual é, qual é Para de uma rei pela boca, quero exultir na mão do pé A cidade dos homens, cidade de Deus, quem é maculha é tão filha de mim Essas travessuras nunca terão vindo Falo de sangue porque é real, os sonhos que te vi me deixaram triste Mandei pra ela, não fez um buquê, tudo que eu faço eu não falo que é chique Foda, mano, puta flow, brabo, ele me deu até uma ideia de uma rima aqui Deixa eu anotar, acho que eu esqueço Mano, brabo, cara, incrível, flow, a métrica Nossa, tudo encaixadinha A entrega, né A A A presença dele no vídeo Muito bom Minuto de rap Hello, 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 we, né Sou gaúcho, mas não sou bruxo, querem me queimar, esperem sair meu filme Halloween, hello, hello, we, né Na sexta te dou 13 motivos, pra não sope um jason tá no ringue Não sou bruxo, não mais vou mexicano Na cartola mistura esses ingredientes Pente do bravo, peça do card Boom, resultado é incandescente Não fica próximo, pode ser tragicão Tipo partida de frente Abra cadabra ou abre, diz reza nu Avaria o mic, eu vou abrir sua mente Bora trocar, essa dica em mim é fácil Só pode com vassouras, não são bruxas Tu quer brocha nas molhas, nem se lava Essa louça que tá pura e não quer ser puro Procura outra coisa, só que é doce e travessura E esse papo, papo, daqui tá feio Não adianta mascarar essa feio Nessa data lembro que vai te me medo Se der a rada que eu queimo, queimo Mas, boom Ah, caraca, mano Ele fez com a chá e o mano Que eu esqueci o nome Cada um, lógico, cada um do seu jeito Essa coisa de trazer O contexto histórico De ir por associação e ir voltando Nas referências históricas pra trazer isso pro som Travessura, travessura Lembra dia das bruxas Dia das bruxas Preconceito contra as mulheres Né, e toda essa questão Uma forma bem criativa Como as chamadas, né Hello, 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 winds Daí vem os flow, aí vem uma outra chamada Mano, achei massa essas brincadeiras Beat do brabo, verso do cara Boom, ah, não sei o que lá Nossa, mano, gostei Gostei, gostei muito bom A presença também Como ele interagiu com a câmera Mano, mano, muito bom Muito bom a interpretação Tudo Parabéns Mandou muito, Cádio Coisa Pra nem sobressair Sei como chegar e sair Sério, tá, perdeu o compasso Mulher da criança que pensava em travessura Não existe mais lírio porque a bala atravessou Quem dera fosse uma sete péla É uma sete meia vez Enquanto a pupila dilata Com a bala que se tirou e a lágrima da manha Pesa mais que uma tonelada Vendo a filha viciada A rua então assassinada Sem bobo com ele Mas jamais imaginava Que por trás daquele rosto O monstro se revelava Bravo Demais também, mano Essas brincadeiras A bala Mas não era sete belo Ou era sete meia Não sei o que É... A lágrima da mãe Que pesa mais de uma tonelada, né Talvez uma referência racional O que é, o que é Clara e salgada Cade em um olho Pesa uma tonelada Nossa, mano Foda a entrega também Foda É... A presença Né O flow O timbre É... Foda, mano A criança não faz mais travessura A bala Porque a bala atravessa Achei foda Muito bom Da fim Bom Com ele Bebendo vinho barato Que deixa a boca roxa Trabalhando pra caralho Sonhando em sair daqui Aos poucos ganhando um cash Botando a mão na massa Sem depender dos cuzões Que querem mandar em mim Os caras falam que dinheiro Não traz felicidade Bota na minha mão Vou te mostrar se é verdade Eles é que não sabem aproveitar seus privilégios Enquanto somos felizes Até na diversidade Outubro pra mim sempre foi muito especial Se liga que esse mês tô fazendo aniversário Se quiser me dar presente Só te peço uma coisa Que deixe no seu like E seu comentário Cê pediu gostosura Recebeu travessura Hoje somos só nós Eu esqueci da vida dura Dura Eu só quero Deixa pra lá Bora beber mais um gole Pra depois curar com chá Virei minha própria chefe Me sentindo like a boss Planejando meu futuro Não ouve falar de mim Quando rola um tempo livre Gosto de estar do teu lado Me entregando O bruxo eu vejo Depois de colar o pirim Com a gente é assim Com a gente é assim Diversando Começa ao fim A letra dela é muito foda A entrega Ela cantando Flow Trouxe aquela coisa Te traz um pensamento Depois te tira do pensamento Duro eu só quero um Ela vai falar Deixa pra lá E segue Caraca Que foda Já deixou Já deixou a dica aí Meu aniversário Se quiser mandar um Um pix aí De presente Fala aí Fala aí Jéssica Estou te ajudando A aniversário da Jéssica Manda um pix aí Pra ela Não, achei incrível Achei Da hora demais Vamos pra próxima Um minuto de rap T-X-Braz na voz Aham O T-Ri-Rai N-M-Tang S-N-Y-A-T-A-I-R K-X-H-R-U-E-A-U-E Fone-Roupa Pataxi Arna-H-Ton K-N-Pa-K-H-R Na-I-R-E-I-R H-R-T-A-M-A-N Combate Arna-N-K-U-R-U-S-O Rum Camaruá Cana-Ram-Ram Mira-O-E-M-A Calpeto Rã E Cairá Ramahí vai fazer travessura Se seu espaço não respeita Minha flecha Atravessa quem quiser roubar Terra, cultura Nosso conhecimento Passa de envão T-C-C Indigir Mais uma forma de apropriação Genocídio Mais uma doação Esclarecido então Já que pra muitos É normal sumiço De povos indígenas A ação Desligo o modo Hype Tô no modo Fight pelos meus Visão Brasil Pendorama Território indígena Minuto de rap T-X-Braz Na voz Ramahão T-X-Ram Nha Mitangvi Suni Ataira Kanshiheru Eauê Tone roupa Pataxi Arnã Erton Kanã Paqui Rê Na Irei Ira Hotchamã Combate Arnã Turrushó Rum Kamaruá Kanã Rã Rã Milau Eme A Pau Petor Rã E Can Irã Ramahí Vai fazer Travessura Se seu espaço Não respeita Minha flecha Atravessa Quem quiser roubar Terra Cultura Nosso conhecimento Passa de envão T-C-C Indigir Mais uma forma De apropriação Genocídio Mais uma doação Esclarecido Então Cheque pra muitos É normal Sumiço De povos indígenas A ação Desligo Modo Hype Tô no modo Fight Pelos meus Visão Pô, gostei Pelo que eu vi Ele também Gravou anteriormente O áudio Pra depois gravar o vídeo E nisso Ele poderia aproveitar Pra colocar no Talvez No vídeo Mesmo Ele poderia cantar Ao vivo E no áudio Gravar só Alguns cacos Por exemplo A performance Dele Tem bastante Espaços Pra cacos Por exemplo Visão Visão Missão Missão Sabe Senti falta De preencher Esses espaços Talvez ele poderia Ter pré-gravado E o áudio Executar ao vivo Mesmo No caso Ele gravou tudo Porque também Num concurso De rap Se ele grava tudo E ainda grava o caco Tudo junto Parece Fica muito Playback demais E se for pra gravar E parecer também Ao vivo Também Se der pra decorar Não compensaria Então Minha dica Seria Na próxima letra Que ele fizesse Com esse formato Ele Pré-grava os cacos E depois Ao vivo Ele vai mandando A letra dele E os cacos Já estão gravados Como se fosse Alguém junto Com ele ali Mas eu gostei Pra caramba Da criatividade Da mensagem E fica Essa dica Do caco Pra Somar na entrega Um minuto de rap Mano somáticos Lion Destas horas Ou travessuras Tem vampiros Na prefeitura Eles só querem mamata Fiz uma estata Pra matar o Drácula Pro lobisomem Tem bala de prata Abracadabra Com um maçarico E um pé de cabra No palácio da alvorada Vim com chupa cabra E dizem Mito Uma horda zumbi Que belo filme de terror Virou isso aqui Fez um pacto Com o diabo Quem teclou 17 Era um 7-1 Ou melhor Um 5-7 Estranho, né? Sócio do ministro Da economia Investi milhões Em funerárias Em plena pandemia Vai ver que é por isso Que o repúdio A vacina Eles adoram a roupa Da putricina Cadaverina Indústria da morte Que esteja breve Por fim A uma cota Em Brasília Rola um Halloween O beat Lembrou O sample do beat Lembrou Aquele sample Aquela melodia De umas pegadinhas Meio de terror Tá ligado? Não sei se vocês já ouviram E criativo No figurino Fazendo uma analogia Do nosso governo Sem um terror Daí ele faz Quem votou no 17 É um 5-7 É um 7-1 Ou melhor Um 5-7 Pegando já os códigos penais Fazendo uma brincadeira Achei bem criativo Bem foda Achei da hora O repúdio A vacina Yeah Um minuto de rap Jefferson no beat Yeah Eu vim pra somar na coesia É um hip hop em ação Juntando a vivência Descubri o talento Da nossa nova geração Travessura e as mina No beat No mic Dominando a cena Dá uma atenção nessa treca Tu vai dar replay Nem vai ser por pena Nessas linhas Chego sem a laje Não espero que isso te agrade Sem massagem No ego de quem diz Que é rap Por status e vaidade As pessoas são como são E estão loucos Outros são Como são de verdade Exageira maldade Outros por omissão Eu queria fazer uma poesia Que não fosse só palavras frias Se fizesse pensar Refletir sobre a vida Que anda sempre tão vazia Cada um se ocorre Na sua quebrada Quem é representa Cada um se ocorre Na sua quebrada Já agora é na cena É Um minuto de ré Pesadíssima Essa mistura de Old School Mas também com o que De atualidade Gostei do duplo sentido De que as pessoas Alguma coisa são E também são aqui Da sanidade Com o ser Com o verbo ser A mensagem foda também Presença foda Incrível Muito bom Salve Salve Um minuto de rap Um certo dia eu conheci Essa menina Dona de um sorriso lindo Que minha nossa Que delícia Seus olhinhos xingam E ninguém põe Enquanto que qualquer um Se admira Ou em delira Sou apaixonado Em coração gigante De uma pessoa tão pequenina Se não puderam nem diamante Deixar eles Fazer injeterias Enquanto coloco Sabuna na minha Pato pra cima Te agarro E não salto Contendo riquezas Do mundo contigo no colo Fazendo neblina Com aquilo que eu bolo E se isso Mal consigo ver a cor De seus olhos A distância é Amagar demais Até nos nossos sonhos Que assustaram Esse momento É misturante Pra liberdade Passando o talento Beijando e olhando Em seus olhos Que assustaram Espalha-me tudo Que cê sabe Tudo que cê imagina Seus pesadelos Suas verdades Suas malícias Suas histórias Menina Travessas Vamos fazer Travessuras A rua e a lua Minha sintonia Querida Minha simpatia Dona da batida Que causa adrenalina E paralisa Guarda esse tesouro No peito Eu entrego Quando levarem Minha vida Beijo de ansitocina Amei sua brisa Travessuras Essa gata tem postura Está doçura Salve Minuto Cara, gostei da letra Porém Saiu muitas vezes Do tempo do beat Então Para a próxima Acertar essa questão Do tempo E a entrega Também A entrega Está bastante Mecânica Imagina que ele esteja lendo E que ele esteja Sentado Encostado Então Sugeriria Uma entrega Mais viva De pé De esticulando Talvez o movimento Ali de câmera Nem que a câmera Estivesse aqui na mão Mesmo O celular na mão Mesmo Pega aqui Aqui assim Pá Sacou? Da letra Está tudo ok Aí fica a dica Para esses outros Fatores aí Deixa eu ver Onde que nós estamos Bom Antes do último Aqui Lembrando Que quem quiser Baixar o meu ebook O passo a passo Da jornada Do MC Vai lá na descrição Clica e se inscreve Para você receber o link Para download E se não conseguir baixar Não tem problema Que em poucos dias Eu te mando por e-mail Em anexo O capítulo falando Sobre o erro Que todos os MCs E todas as MCs Costumam cometer Logo no seu início Quais são as coisas básicas Que a gente precisa fazer Enquanto o MC Que é um artista Em geral Independente A gente não sabe Por isso não faz Ou sabe Que tem que fazer E não vai atrás de fazer Quais são os sete talentos Dentro do rap Para você ver Qual que você tem E qual você Deve investir tempo Em aprender Então Quem quiser Vai lá na descrição E baixa lá Beleza? Vamos para o último? Um minuto de rap Otelo na voz Desde moleque travesso O tempo atravesso no verso Linda bruxa me trouxe Uma cesta de doce Dite que era pela arte Me sentirei a emarte Falha e corta a censura Da hora a esses doces Mas prefiro travesturas Para viver a cultura De rua Na loucura Que apura Os fatos Com a mente aberta Ver que a ideia certa É respeitar potência Da vida A potência divina E ao caminho A Quando não sobe É o de pisa E não sente a brisa Fique ligado Que a pista desliza Meta seus passos Nessa travessa Que a rota cedo Logo tropeça E a vida é uma loba Que devora a vida E a vida é uma loba Que devora a vida Mano, gostei do beat Gostei dele cantando Na performance Acho que o beat O beat poderia estar Um pouco mais alto Porque Ficou até difícil De ver se ele estava No ritmo ou não Mas eu vi que ele estava No ritmo Embora eu prefira O beat um pouco mais baixo Do que a voz Para eu saber realmente O desempenho da pessoa Não precisa ser tão baixo Pode ser um pouquinho Mais alto também Mas deu para sacar Que o mano É bom Vem talento Escreve bem Tem flow Tem presença Mano, e é isso aí Esse foi o 1 Minuto de Rap Do mês de outubro Espero que vocês tenham curtido Se inscreve aqui No canal da Batalha Central Ativa o sininho Acompanhe as aulas De segunda e terça Que tem comigo aqui Do livro Hot Rap Do Jornal do MC E segue lá no Instagram Também Daniel Garnetti Segue lá também O perfil do concurso O 1 Minuto de Underline Rap Bom, vou deixar tudo aí Na descrição Tamo junto Até a próxima Um abraço